Fala galera, tudo bem? Pra você que tá entrando a primeira vez aqui e não me conhece Eu me chamo Henrique Silva E esse é o meu canal no Youtube E tamo de volta Gente, antes de mais nada, quero pedir pra você Que entrou pela primeira vez aqui Caiu de paraquedas, gostou da foto do que viu Já se inscreve se não é inscrito Deixa um like aqui embaixo e já comenta aí O que você achou da peça, tá bom? Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês O que que eu fiz Saiu uma peça que foi Uma peça que eu desenvolvi pra círculo Porque o que acontece Eu trabalho criando, né, desenvolvendo peças Não só para aqui o canal Como pra conteúdos pra outras empresas E o que acontece Antes que a galera pergunte, eu vou deixar a receita aqui embaixo Por quê? Henrique, você vai fazer vídeo aula? Não, porque a meta é desenvolver a peça pra empresa Então o que a empresa vai fazer É, vai ver o que vai ser liberado Você vai fazer vídeo aula, você vai fazer receita E por aí vai No caso, é uma receita escrita, tá super bem explicado E caso você tenha alguma dúvida Alguma dúvida para produzir a peça Você pode vir aqui no vídeo Aprender através do ponto E você consegue fazer a peça Mas escuta a sua história Eu fiz essa bermuda pra círculo Que tá mostrando aí E aí o que que eu fiz? Com os fios que sobraram Eu peguei e transformei Uma bolsa E gente, esse ponto é maravilhoso É super fácil de fazer A bolsa em si Ela é uma simples bolsa saco E você consegue utilizar Sobra de fios tranquilamente Tranquilamente Você pode fazer ela de uma cor só A troca de cor é super tranquila Os arremates também Tranquilo de fazer Eu tenho certeza Que você pegando Show de bola Tá? É super tranquila Ela tem uma medida padrão Você pode brincar com as medidas Lógico Eu já quero de antemão Falar sobre a questão do forro Porque eu acho super importante Não só a questão de acabamento Como de segurança da peça Por quê? Pensa comigo Crochê em si Ele cede Por quê? Nós temos a mão Irregular A gente não é uma máquina A gente não faz tudo igual Então quando a gente utiliza uma peça Dependendo do ponto Da tensão do ponto Da agulha que a gente tá utilizando A peça tende a ceder Quando você coloca uma base Que segure É ótimo Então você tem uma durabilidade Muito maior Da sua peça fazendo isso E pra fazer o forro dela Ou Se você tem noção de costura Você vai seguir O mesmo padrão da bolsa Cortar no tecido E costurar Ou se você não tiver noção De costura Você pode terceirizar o trabalho Que também é super válido Você vai estar Até aí fazendo Trazendo mais pessoas Pro seu negócio Tá? E não é obrigado a usar forro Lógico que não E a matéria-prima que você pode utilizar É qualquer Uma Qualquer uma Você pode ficar tranquilo De fio de algodão Acrílico Barbante Qualquer matéria-prima Porque o que vale é O ponto E as medidas Tá bom? Super tranquilo de fazer Eu espero que você goste Tá? Comenta aqui bastante o que você achou Isso ajuda a aumentar o engajamento Eu quero agradecer demais De mais De mais Todo o apoio de vocês E dizer que Estamos aí Tá bom? Não esquece Fez a bolsa? Vai lá no Instagram Posta E me marca Falou? Põe no story Me menciona Estamos aí pra ver Tá bom? Então faz as duas peças Faz o short E faz a bolsa também Aí já faz combinando Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês gostem Quero ver aí a criatividade de vocês Já põe no comentário Eu faria cor tal, tal e tal Conta aí embaixo Quero saber de você Tá? Então fiquem com a videoaula E um ótimo tutorial pra vocês Nós vamos iniciar A nossa bolsa Por aqui Tá? Que ela vai seguir daqui pra cá Pra gente poder É... Fazê-la Tá? Da melhor forma possível Nós vamos começar por aqui Pra que no final A gente feche a bolsa Pra depois fazer A parte de cima No qual Levará O cadarço aqui Junto A alça E Ao forro Ok? Então eu vou começar iniciando Mostrando o ponto E explicar como a gente fará Tá certo? Fiz aqui o meu ponto Múltiplo de 8 Subo 3 correntes Pra iniciar E vou fazer aqui Segundo ponto alto O terceiro Ponto alto Faço uma corrente de separação Pulo uma corrente de base E Venho no próximo Com mais 3 Pontos altos E eu vou seguir dessa forma Por toda a circunferência Da bolsa Faço uma corrente de novo Pulo uma corrente de base E venho no próximo Fazendo 3 pontos altos Eu vou seguir aqui Fazendo toda A minha carreira E já volto Com o resultado Da segunda Ok? Cheguei aqui agora E na terceira corrente Eu vou fechar com um ponto baixíssimo Vou subir Três correntes novamente Ok? E vou fazer Ponto alto Sobre ponto alto Vou fazer aqui os três pontos altos Uma corrente E vou de novo Três Pontos altos Uma corrente novamente E venho para o próximo E venho para o próximo Com Três Pontos Altos Então Essas duas primeiras Carreiras de base Serão dessa forma Tá vendo? Duas carreiras Iguais a essa Eu vou fechar Da mesma maneira E vou arrematar Tá certo? Já arrematei aqui Botei o fio para trás Agora é só arrematar Com a agulha de tapeçaria Agora Eu faço aqui Eu botei um fio aqui na agulha Fiz uma correntinha Uma laçadinha Vou laçar E vou pôr aqui Em algum dos últimos pontos Não sei se é necessariamente daqui Mas eu vou pôr aqui E vou fazer Um ponto alto E aí eu preciso fazer um teste Eu vou laçar duas vezes Eu venho aqui embaixo Para poder ver como é que fica Eu puxando E fazendo Um ponto alto duplo Olha como é que o ponto fica torto Tá vendo? Não dá altura Então O ponto alto duplo Nesse caso Nesse fio Nessa tensão Não deu Eu vou testar Com ponto alto triplo Por que eu estou fazendo isso? É para que você veja Que cada tensão Dá uma altura divergente Na hora de produzir uma peça Olha como o ponto alto triplo No meu caso Ficou bem melhor E caso ainda não dê Faça Ponto alto Quádruplo Coloquei um ponto ao lado Fiz dessa forma Faço uma corrente Pulo Tá vendo esses três pontos? Pulo do meio E venho No próximo Faço um ponto alto Já vi Que é um ponto alto triplo Eu venho aqui embaixo Tá vendo? Eu venho Na corrente lá de baixo E Vou novamente Da mesma forma Fazendo ponto alto triplo E vindo No próximo Terminando um ponto alto Faço uma corrente Novamente Pulo esse aqui Venho no próximo E faço Um ponto alto Novamente Três laçadas E eu vou seguir Esta carreira Desta forma Que é A primeira troca de cor Que eu vou fazer E finalizo aqui Com um ponto alto Certo? Então eu vou seguir aqui E Quando chegar no final Eu trago pra você Como é a segunda carreira Da próxima troca de cor Venho aqui Vou fazer O último ponto alto Aqui Faço Uma corrente E venho aqui No primeiro ponto alto E vou Fechar Subo Três correntes E vou fazer agora Como eu fiz Nesta carreira aqui Eu vou fazer Mais dois pontos altos Uma corrente E Três Pontos altos Porque será Dessa maneira Que o ponto Irá se apresentar São apenas Duas carreiras A cada troca de cor E Ora vai ser Uma carreira Com esse ponto alto Que ele vai ser Alongado Entre um e outro E o outro Dessa forma Acompanhando os pontos Sendo três pontos altos E uma corrente Então agora Mostrando pra você Tá vendo? A cada duas carreiras É sempre essa Puxando Esse ponto Alongado Tá vendo? Que ele fica sempre aqui E depois os três pontos altos Que vai haver O desencontro Que aí não dá pra se perder Tá vendo? É dessa forma Que a gente vai dando forma Ao nosso A nossa bolsa Ok? Eu vou explicar mais uma vez Como é que faz Essa nova troca de cor E vou apresentar Como faz o fechamento dela Ok? Daqui pra cá Você vai fazer A altura que você desejar Tá certo? Pra gente poder passar Pra parte de cima E finalizar ela Ok? Aí eu fiz aqui Agora uma corrente E fecho Com ponto baixíssimo Tá? Aí eu sempre levo Lá pra trás Porque antes De colocar o forro Eu sempre viro A bolsa Do avesso Porque todos Esses fios Eu sempre arremato Eles Com agulha de tapeçaria Eu vou passando Pelos pontos Com agulha de tapeçaria Tá? Aí agora Eu venho mais uma vez Com um ponto Na agulha Pra dar continuidade Pra você ver Que não precisa Vir aqui em cima Eu posso pegar Em qualquer outro lugar Eu fiz aqui Laço A minha agulha Faço Um ponto alto Neste meu caso Eu vou fazer Um ponto alto triplo E vou fazer O meu ponto alto triplo E venho aqui Nesse primeiro De novo E Ponto alto Faz uma corrente De separação Pula um de base E faço Um ponto alto Laço A minha agulha Três vezes E venho fazendo Ponto alto Triplo Laço a minha agulha E Um ponto alto Faço Uma corrente E Mais uma vez Um ponto alto Laço Três vezes E Ponto alto triplo Laço E faço um ponto alto Uma corrente E vou seguir Dessa forma Fazendo os pontos De acordo Como deve ser feito E você vai perceber Que está fazendo De forma correta Por que? Porque ao fazer Os pontos Você percebe Que esse ponto Alongado Ele desencontra Desse E é o que dá Esse Efeito Tá certo? Então eu vou fazer Essa carreira E a próxima E mostra como é que eu faço O fechamento dela Tá ok? Ele está aqui Digamos que a gente Já tenha feito O comprimento Todo Da nossa bolsa E aí agora A gente quer fazer O fechamento dela É muito simples Eu fiz aqui Uma corrente Eu vou inserir A agulha Nesse primeiro ponto Tá? E eu vou vir Aqui Nesse último ponto Que eu acabei de fazer E aí é como se eu fizesse O fechamento Da carreira Com ponto baixíssimo E aí você vai fazer De novo No próximo ponto Você insere A agulha E no último ponto Daqui Tá vendo? No último ponto Daqui Você vai Inserir Também Então é só vir aqui Inserir E fechar E aí você vai ver Que o ponto Começar a ficar Espelhado Então é só você Colocar a agulha De frente Para trás E inserir Novamente Você pega As duas laçadas Da correntinha Pega as duas laçadas Da correntinha E Fecha Isso vai dar Uma firmeza Muito boa Na hora do fechamento Da sua bolsa E a gente Segue dessa maneira Até Concluirmos O fechamento Dela Sempre Dessa forma De maneira De ponto Baixíssimo Você fecha A sua bolsa E deixa Bem seguro Por isso a importância De que o ponto Mesmo sendo Múltiplo de 4 Você fazendo 8 Para que fique Um Espelhado Ao outro Tá vendo? Lembrando aqui Na correntinha Você precisa pegar As duas laçadas Da correntinha Com as duas laçadas Da correntinha E aí nós vamos Dando o segmento Dessa forma Aí cheguei Que no último É só fazer Uma correntinha E depois a mesma coisa É só passar por dentro E arrematar os fios Tá vendo? É necessário Arrematar todos Esses fios Com agulha de mão Né? Com agulha de tapeçaria Neste caso Como eu estou fazendo Uma pequena amostra Eu Para ter um fio Contrastante Eu vou mostrar Como que eu faço A parte de cima Porque ela também Tem um padrão De tamanho Né? Eu vou pegar aqui Qualquer lugar E vou iniciar Fazendo Pontos baixos Então eu vou vir Aqui de maneira Simples Fazendo pontos baixos Pegando o outro Lado Da laçada Onde eu comecei A fazer A bolsa Tá? Que isso aqui Corresponde A esta parte Aqui Eu vou fazer Essas carreiras De pontos baixos Depois finalizar Com uma carreira de tombadinho Que vocês já conhecem Que eu uso Bastante E aí eu venho Aqui E vou fazendo Pontos Baixos Tá certo? Isso aqui Gente Todo mundo Já sabe fazer Eu vou Adiantar aqui Mais umas duas Carreiras Para servir Como base E mostrar Para você Como que eu faço O tombadinho Ok? Bom Aqui fiz Uma base Que agora Eu vou finalizar Com o famoso Tombadinho Que eu já uso Bastante E eu vou fazer Aqui ó Três correntes Um ponto alto Eu vou passar Aqui ó Um, dois, três E faço Um ponto alto Um, dois, três Um ponto alto Bem aqui Onde eu fiz O ponto baixo Um, dois, três E no quarto Um ponto baixo E eu vou fazer Assim A volta Toda Três Um ponto alto Pulo Um, dois, três E faço Um ponto baixo E aí dessa forma Eu deixo A abertura Para a passagem Do cordão Tá vendo? Que eu vou mostrar Aqui pra você Que aí dessa forma Eu consigo Passar O fio Para poder fazer O fechamento Da bolsa E na altura Da lateral Eu faço O que? Eu fiz uma alça Tá vendo? E coloquei ela Aqui na lateral Da bolsa Tá? O link da alça Eu vou deixar Aqui em abaixo E eu coloquei Ela Aqui Eu coloquei Como? Com cola É o mais seguro? Não E aí o que eu fiz? Eu coloquei a cola E vim com pontinhos invisíveis Com fio de costura Na cor marsala E costurei ela Toda por dentro Antes de pôr Eu vou pausar aqui E mostro pra você Porque olha aqui Quando eu abro aqui Aqui tem todo O forro Esse forro É um forro de algodão Simples Tá vendo? Ele foi costurado Na máquina de costura Mas quando eu costurei Ele aqui Ó Ele foi costurado A mão Tá vendo a dobrinha Aqui do tecido Ó Eu dobrei E vim costurando A mão Então assim Se você Sabe fazer A costura Manual Se você Tá vendo? Eu fiz questão Que fosse dessa forma E de algodão Pra que Segurasse a bolsa E não Cedesse A bolsa Por isso que o ideal É que use o tricolinho E eu utilizei A própria bolsa Como molde Esse que é o melhor De tudo Eu utilizei A própria bolsa Como molde Pra fazer o forro Até ela aqui em cima Fiz o molde todinho Reto E aí na hora Eu vim aqui E fiz Tá vendo? Vim até aqui Eu dobrei E coloquei aqui Ó Bem na altura Do ponto baixo Aqui ó Em cada ponto baixo Eu fui passando A agulha Tá vendo? Dessa forma Eu consigo Forrá-la E aí Com esta base Eu venho aqui ó Fecho a sacola E dou o menor Lembrando que você pode fazer Esse fio Torcido Como também pode fazer A correntinha Com o fio triplo Vou deixar pra você Ver como é que eu faço E a sua bolsa E a sua bolsa Está pronta Espero que você tenha gostado A bolsa É super Super fácil De fazer Utilize sobra de fios Duas cores Uma cor só Fique super à vontade Deixe a criatividade fluir Aproveite Brinque com a largura Da alça também Faça a largura desejada E Brinca aí com a criatividade E deixe a sua criatividade fluir Eu fiz inspirado Como eu havia falado Com as sobras Do fio da bermuda E a bermuda que sobrou Eu fiz A A sacola Tá bom? Então Um forte beijo Um forte abraço Se você gostou Não esquece de deixar o seu comentário Compartilhar com quem você gosta E Aguardo você Tá? Até a próxima videoaula Tchau, tchau Tchau